São nossos os nossos enganos Os danos que danam em nós Os erros que erramos unidos Pagamos com a vida sós A vida com as horas contadas O encontro marcado às escuras Caminho de pedras marcadas E um chão de penas duras A raça humana ingrata Só fez virir a terra De um jeito que não há jamais Amanhã Cruel geral tormenta Doença, fome e guerra Tão triste reconhecer que sou vilã São nossos os nossos enganos Os danos que danam em nós Os erros que erramos unidos Pagamos com a vida sós A vida com as horas contadas O encontro marcado às escuras Caminho de pedras marcadas E um chão de penas duras A raça humana ingrata Só fez virir a terra De um jeito que não há jamais Amanhã Cruel geral tormenta Doença, fome e guerra Tão triste reconhecer Que sou vilã A raça humana ingrata Só fez virir a terra Só fez virir a terra De um jeito que não há jamais Amanhã Cruel geral tormenta Doença, fome e guerra Tão triste reconhecer Tão triste reconhecer Que sou vilã Crack, crack, crack I wanna cry I wanna cry Crack, crack, crack Lies Lies Doença, נכ